Seguinte galera, eu vou começar esse vídeo fazendo algumas perguntas, porém antes de entrar no assunto em si, eu venho aqui já deixar bem claro uma coisa. Geralmente eu dou uma atenção para os bolsominions, para o gado, porém nesse vídeo em específico, eu não vou aturar, esse vídeo aqui não vai ser pasto. Então, se algum gado comentar aí embaixo, vai tomar bloco na hora, beleza? Eu vou mandar você tomar no seu cu e vou te bloquear, beleza? Então vamos lá, vamos ao vídeo. Eu quero começar, como eu disse, fazendo algumas perguntas. Primeiro, você trocaria a vida da sua filha, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos por um fuzil? Você trocaria a vida deles? Tá, beleza. Eu acredito que não. Você trocaria a vida de um deles por 10 fuzis? Também acredito que não, eu espero que não. Você trocaria a vida da sua filha, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos em troca de 400 fuzis? Eu, sinceramente, não trocaria. Se você trocaria, eu lamento muito por você. Beleza, por que eu estou fazendo essas perguntas logo de início? Porque nesses nove meses de governo Witzel, do psicopata, foram apreendidos em operações policiais 400 fuzis. Eles falam, não, nós estamos limpando as favelas. Porém, mais de mil pessoas morreram. E nessas mil pessoas estão cinco crianças. E aí você pode falar assim, ah não, mas não dá pra falar, foram mortes de bandidos. Você pode argumentar comigo, falar assim, não, foram bandidos que morreram, esses mil são bandidos. Por que são bandidos? Porque a polícia está falando. Aí nós temos que colocar em crédito, qual que é, desculpa, crédito não, qual que é a credibilidade da palavra da polícia. Eu vou dar só dois exemplos, tá, pra você ver o nível da credibilidade da polícia do Rio, dos órgãos de segurança do Rio de Janeiro. Um, um trabalhador, foi morto num ponto de ônibus, segurando um guarda-chuva, porque os policiais confundiram o guarda-chuva com o fuzil. E, na hora de falar o que aconteceu, os policiais falaram o que? Foi ato de resistência. Eles falaram, o que que eles deram a entender? Que o cara atirou nos policiais e os policiais revidaram o tiro. Porém, o guarda-chuva dele não atira. Eu nunca vi um guarda-chuva que atira, a não ser num filme de espião aí, sei lá, de James Bond, tá. Os caras confundiram um guarda-chuva com o fuzil e mataram um trabalhador que estava esperando a família dele no ponto de ônibus. E eles fizeram o que? Falaram que o cara trocou tiro com a polícia. Dá pra acreditar na polícia? Duas, três semanas atrás, eu fiz um vídeo falando a respeito da dupla violência que a polícia comete contra os cidadãos da favela. Primeiro eles matam a pessoa e depois eles matam a reputação dessa pessoa. Duas, três semanas atrás, um rapaz, jogador de futebol, morreu nas mãos da polícia. E a polícia falou o que? Falou que ele era um traficante. O avô, o pai da criança, não lembro o que é, do jovem rapaz, abriu a bolsa do rapaz. Só tinha uma chuteira dentro da bolsa do rapaz. Ele mostrou pro policial. Aí o policial autorizou, olha só que louco, depois de ter matado o filho ou o neto do senhor, agora eu não vou me lembrar, só depois que o avô provou pro policial que ele não era um traficante, o policial autorizou o avô a retirar o corpo do familiar que foi assassinado por aquele policial. Olha o nível da polícia do Rio de Janeiro que nós temos. E aí você quer me falar o quê? Que teve troca de tiro no caso da Agatha? Você acha que justifica 400 fuzis, mil mortes? E aí você vai falar, ah não, mas isso tem que combater a violência, tem que combater o tráfico de drogas. E aí eu vou falar, meu amigo, você é um otário se você acredita nisso. Você é trouxa, você é burro. A disputa no Rio de Janeiro não tem a ver com tráfico de drogas, não tem a ver com fuzil, tem a ver com território. O que que tá acontecendo no Rio de Janeiro? Isso eu tô em São Paulo e eu sei disso. Ele está havendo uma disputa por territórios. O Estado está limpando as favelas dos traficantes para que milicianos ocupem esses lugares. E aí você acha, ah não, mas a população não vai ser oprimida. Dá uma olhada nos milicianos que estão invadindo prédios, expulsando os moradores pra poder derrubar e construir condomínios. Aquele prédio que caiu, que matou um monte de gente, foi construído por milicianos. E tá acontecendo isso no Rio de Janeiro. As milícias estão tomando conta das favelas e estão oprimindo mais ainda os moradores, mais que os traficantes. E aí você quer o quê? E você cai, às vezes cai nessa desculpinha. E aí eu vou falar um pouco também da esquerda lacradora que quer jogar a culpa em quem não tem culpa. Eu vi um vídeo do Paulo Guiraldele em que ele estava colocando a culpa no Sérgio Moro, jogando a culpa na Taurus. A Taurus é uma discussão, o Sérgio Moro é uma discussão. Porém, no Rio de Janeiro, a morte da Ágata não tem nada a ver com o Sérgio Moro, não tem nada a ver com a Taurus. Tem a ver com uma disputa de territórios pra tirar dos traficantes e entregar na mão de milicianos. É isso que tá acontecendo. Não tem nada a ver com o combate a drogas. Não adianta a gente também vir aqui e falar, não, tem que descriminalizar as drogas, tudo, isso e aquilo outro. Sim, isso é uma luta, a descriminalização das drogas. Porém, o que tá acontecendo no Rio de Janeiro é um combate por território. Eles querem retirar os traficantes para colocar milicianos. E a gente não pode cair nessa cortina de fumaça. Tem que bater na tecla. E por que você fala assim, ah, então por que você colocou a culpa no Bolsonaro, já que a culpa não é do Moro? Porque até então o Moro não tem uma ligação com milicianos. Porém, a família do Bolsonaro é ligada com milicianos. Diretamente ligada com milicianos. E isso é um ponto muito forte que nós temos que bater. E combater. Pra que nenhuma criança mais morra. Sabe? Não só criança, ninguém, gente. Mas é que esse lance da Ágata, cara, me bateu muito pesado. Bateu muito, muito, muito pesado. Vocês não fazem ideia. Eu tenho uma filha que tem oito anos. Eu tenho uma sobrinha que se chama Ágata. E toda vez que eu olhar pra elas, eu vou lembrar da pequena Ágata que morreu na mão de policiais. Por quê? Por causa de uma guerra. Pra tirar de um opressor, dos traficantes, que oprimem sim a população. Porém, o que eles vão fazer? Vão entregar na mão de milicianos. Nenhuma morte, nenhuma operação foi feita nas áreas dominadas por milicianos no Rio de Janeiro. Ou os milicianos estão agindo junto com a polícia nas operações policiais que tá tendo nos morros. É lamentável, cara. É lamentável, lamentável. Bom, isso aqui é um vídeo meio desabafo, tá ligado? Eu tô revoltado, cara. Tô muito bad vibe. Tô muito chateado com o que tá acontecendo. Com essa galera que tá passando pano pra assassino de criança. E sim, foram policiais sim que mataram. Ah, e você tem certeza? Tenho certeza. Eu corto a minha mão se não foi um policial que matou a Agatha. Eu corto a minha mão. Certeza que foi um policial. Tá? Porque... Ah, mas a polícia falou que tava tendo tiroteio. Eu ia falar um palavrão agora. Mas eu não vou falar. Tá? Beleza? Cara... Tá muito errado essas coisas, cara. Tá muito errado. Muito errado. Tá? Vocês que tão defendendo assassinos de criança aí, velho. Vocês vão se ferrar. Beleza? Valeu. Meus pêsames aí pra família da pequena Agatha. Tamo junto aí. Beleza? Falou. Tchau. 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 Tchau.